Peixes pra gente finalizar. Peixinhos! Vamos lá com o nosso peixinho aqui no estúdio. Energia para os próximos sete dias. Para os peixinhos. Sete de copas, uma decisão. Uma decisão que precisa ser tomada por você. Definitivamente. E é uma decisão que vai exigir tudo o que o pisciano não tem, que é frieza. Parece que é o momento de você procurar aquilo que é melhor pra você. Entende? Você vai precisar olhar pra todas as opções que você tem nesse momento e tomar uma decisão séria, tirando o teu sentimento de lado. Priorizando um pouco mais as suas emoções também. Prioriza um pouco o teu sentimento, olha pra você, faz um carinho em você. Toma um chazinho, cuida de você nessa semana e toma uma decisão com a cabeça. Vai precisar tirar o coração agora, afastar o sentimento. Tá bom. Tá bom? Difícil separar, né? É, gente. O pisciano sabe como é que é, né? Difícil separar. Haja racionalidade, né? Ai, ai, ai. Tá bom. Tchau, tchau.